é, presidente o o cerne do caso ele é bem semelhante só um instantinho, doutor só um instantinho, deixa eu só só chamar, né é porque às vezes a gente vai na informação do pessoal, como tem a gravação, aí é importante a gente demarcar os pontos pra depois até na hora de anotar lá no sítio do CAF, colocar os processos que estão em cada vídeo, né, pra evitar que as pessoas ficam. Bom, então esse processo a gente tá iniciando o julgamento do item 187 que é a parte que começa a sessão doutor Breno 187, 188 e 189 são todos do Afonso, é a mesma coisa? Tudo igual ou não? São parecidos não são iguais não então vamos fazer um por um então, então vamos primeiro 187, de vontade doutor Breno claro, é todavia todos os céticos da recorrente, eles apresentam um panorama bastante semelhante então eu vou me furtar aqui de ler o relatório por completo, ressaltando as diferenças de cada um deles tendo em vista aqui aquilo que já foi dito nos processos anteriores esse caso 2008-10 ele trouxe também com o panorama inicial da defesa a insurgência contra as gozas feitas dos encargos de depreciação de bens utilizados na produção e os combustíveis e o purificantes a questão dos encargos e de depreciação a gente não avaliou nos últimos porém antes de prosseguir na análise do mérito em si presidente eu eu suscitei aqui uma prejudicial de mérito no cerceamento do direito de defesa tendo em vista que a análise dessa depreciação de bens ativos mobilizados ela não foi abordada no despacho decisório tá com da forma completa e explico melhor é a DRJ ela usou como móvel jurídico tá do indiferimento ao pleito do contribuinte principalmente o esteio da lei número 10.865 barra 2004 tá ou seja ele pegou e essa lei diga-se não foi referida no despacho decisório tá e aí qual que é o problema ele tenta até com muita elegância na DRJ contornar essa situação falando que também que esta lei seria um argumento adicional ao fato de não se tratar de insumo porém quando a gente pega quando a gente faz uma análise estritamente legalista mesmo né a letra fria da lei a gente percebe que esse dispositivo acrescentado pela DRJ tem e carrega em si uma uma carga de comando normativo muito forte a suficiência a eventualmente inclusive negar aprovimento ao recurso do contribuinte então eu conduzi meu voto desta maneira presidente inclusive fiz pedir vênia para inserir aqui dois votos dois acordos do STJ quando o ministro Ux ainda era integrante da corte foram julgados como repetitivo e que dão lastro como se um erro de direito fosse né e como também não é um caso de nulidade do acordo da DRJ né eu perdão não é um caso de nulidade do PAF como um todo né eu optei para esse aprovimento do recurso voluntário para anular esse acordo recorrido determinar o retorno dos autos na primeira instância para que a nova decisão seja proferida observando os limites impostos no despacho decisório então eu nem cheguei adentro para no mérito né ensina a não ser que obviamente caso esse óbvio seja afastado pelas senhoras ou pelos senhores mas eu exponho o caso dessa forma presidente ok doutor Breno é colegas dê uma olhada se o microfone está fechado para o som porque aí quando ele está aberto ele costuma dar um pouco de eco às vezes atrapalha o som de quem está falando no momento bom doutor Breno eu queria entender então eu entendi agora a sua premissa a DRJ então ela deu argumentos para manter o lançamento que não estavam no despacho decisório isso que você está entendendo isso exatamente é doutor Breno eu não sei se é o caso é aquilo que a gente discutiu no processo de ontem nesses casos a gente tem o poder de reformar a decisão se a DRJ deu uma decisão com base unicamente nos argumentos que a gente entende que não são válidos por exemplo acontece muito quando a DRJ por exemplo ela julga ela muda por exemplo o argumento jurídico para manter o lançamento acontece de vez em quando tinha um lançamento o lançamento trouxe alguma base legal e depois a DRJ entende que outra naquilo não pode mas ela prospera com outro sentido a gente já fez várias vezes isso aqui reforma a decisão dizendo não pode essa decisão não pode ser feita porque querendo ou não a decisão da DRJ ela ela adentrou lá uma posição que a gente entende que não está correta a gente pode reformar mas determinar que ele seja feito um julgamento nos moldes que a gente entende que é correto eu acho complicado a gente pode reformar porque a gente entende você extrapolou você não usou o que deveria ou usou de forma equivocada e está dentro do recurso agora a gente determinar que a DRJ julgue da forma e na amplitude que a gente entende que é correta eu acho que a gente não pode fazer porque seria está envolvido aí seria mais ou menos o mérito da questão e isso o julgador ele tem a autonomia dele de julgar da forma que ele entende melhor e a gente aqui se entender que não é a melhor forma a gente pode fazer a reforma dessa decisão e proferir o outro nos termos que a gente entende como correta agora acho que não dá para a gente devolver para dizer você não pode fazer isso ou não pode fazer aquilo a gente reforma então julgue do jeito que eu entendo que é o correto entendeu eu acho que isso não é possível isso é uma posição pessoal tem que ouvir o resto da turma dos colegas o que eles entendem disso ok bem colegas como os senhores entendem eu concordo com o presidente acho acho até que seria uma invasão da instância da DRJ porque cada jogador tem o seu poder autônomo de convencimento eu concordo com o presidente acho que não é possível anular a decisão dessa forma sobre esse fundamento eu também entendo dessa forma podemos reformar aqui não há qualquer empecilho para a reforma da decisão da DRJ e não eu também entendo igual ao presidente é verdade tratando de insumo que já teve tantas idas e vindas nas ruas de prudência acho que a gente poderia votar também e o o que ele fez o voto eu coloquei Salvador o voto está aí uma parte a questão a questão de depreciação de bens inclusive foi muito bem abordada no voto final 2009 977 que é o item subsequente da pauta o item 188 que se aplica perfeitamente ao presente caso é idêntica a solução de mérito por isso que eu estou coloquei isso obviamente no fundo dos senhores mas também se ultrapassar essa questão me encontro confortável também para julgar o mérito presidente ok doutor Marcelo doutora Semir eu entendi o que o Breno colocou o importante é detectar essa modificação feita pela DRJ eu tenho notícia que a primeira sessão costuma ter essa atitude de verificado alguma modificação de premissa na DRJ a se anular e se retornar aqui na terceira pelo menos na nossa turma o argumento trocado pela DRJ significa que o argumento original era ruim então a gente acaba dando provimento às vezes naquela matéria não declarando a nulidade inteira da decisão então eu concordo eu acho que é caso de reforma e não de nulidade acho que a gente pode votar essa parte do senhor presidente ok obrigado também doutor Marcelo eu estou eu estou lendo aqui o voto do doutor Breno e é que tem um também aqui ocorre um também é isso que eu queria entender a DRJ o espaço decisório glosou que era a depreciação de bens do imobilizado não bens do imobilizado não ligados à produção eu queria eu queria compreender adequadamente porque aqui aqueles bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens que é a combinação de dois incisos do bem de imobilizado e da depreciação e aí aqui a DRJ ocorre também é isso que eu estava querendo ver porque se a DRJ ela ela negou provimento exclusivamente por causa da data de aquisição eu concordo com o Dr. Breno eu concordo com o Dr. Breno porque aí o que que acontece aí 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 houve claramente um problema um cerceamento de direita e defesa porque o cara se defendeu de uma acusação e chegou em segundo descanso e o cara acusou de outra coisa agora eu queria entender porque quando o senhor descreve faz uma colaciona aqui um pedaço do do da decisão de piso ocorre também começa assim ocorre também então se foi um argumento adicional aí eu acho que é só questão de reforma agora se ele trouxe apenas esse quer dizer o despacho decisório diz não pode tomar crédito não pode tomar crédito porque o imobilizado não está ligado à produção aí o contribuinte vem e se defende apresenta os argumentos dele aí chega a DJ e diz não você não pode tomar crédito você adquiriu antes de maio de 2004 aí como é que faz entendeu eu quero entender é porque tem ocorre também na tua folha na tua folha aqui acho que é na tua folha 5 aqui na tua página 5 eu vi aqui Marcelo o problema é que você tem razão ele fala ele utiliza o também ele mantém aquilo que foi decidido no despacho decisório e ainda acrescenta isso então eu acho que é caso de reforma eu acho que é caso de reforma eu acho que é caso de reforma aí é o seguinte é quase que uma letra morta pra nós entendeu o que ele acrescentou é uma letra morta ok doutor Breno então é o seguinte o senhor está subindo então o senhor vai como preliminar o senhor mantendo esse voto eu vou submeter a votação como preliminar de não lhe dar a decisão da TRJ pra proferir um novo julgamento ok posso caminhar sim pode ser sim então o doutor Breno está encaminhando como preliminar um argumento de nulidade ele está dando nulidade pra decisão da TRJ determinando um novo julgamento doutor Elisiane isso é a preliminar a gente não adentrou o mérito é só a preliminar doutor Elisiane sim perdão doutor Elisiane como vota por favor para julgar o mérito por entender que não tem nulidade ok doutor Marcelo acompanha a divergência ok obrigado doutor Ari acompanha a divergência doutor Salvador a divergência doutor Marco com a divergência doutora Semir acompanha a divergência é eu também acompanha a divergência entendo que nesse caso a gente reforma a decisão sem entender que não está da melhor forma mas não é o caso da nulidade da decisão não porque ele colocou outros argumentos é possível mas foi mantido a essência do julgamento então estou vendo a gente superou por maioria de votos é a preliminar de nulidade vencido o conselheiro relator eu preciso designar alguém para fazer o voto o voto de o voto vencedor pode ser o senhor doutor Ari? pode? então vou designar doutor Ari para fazer o voto vencedor quanto a parte da preliminar de nulidade ok? ok então doutor Breno aí você vai ter que adentrar o mérito agora na discussão por favor está certo presidente com relação a depreciação de bens do ativo imobilizado eu peço venia inclusive para fazer uma referência a outro processo como eu disse agora há pouco que o caso é idêntico então as razões de mérito são idênticas também obviamente para manter a coerência eu prefiro ler essa parte presidente porque como é um pouquinho mais delicado especificamente este tema ressuscita pela EDRJ que o desconto de crédito calculado em relação à depreciação de máquinas equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente pode se dar adquiridos para a utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviço no caso entenderam os julgadores de piso que aqueles bens que não estejam diretamente ligados à produção de bens e serviços da recorrente não podem ser considerados no cálculo dos créditos para ser aproveitados no sistema da não comandatividade fecha aspas eu transcrevo parte do despacho decisório e faço minhas colocações que assim está a ressaltar que as máquinas orem em debate são veículos utilizados para transportar matéria-prima adquiridos anteriormente a 30 de 4 de 2004 ora ocorre que o contribuinte entenda que esses são igualmente uma categoria de máquinas e que os mesmos créditos devem citar aqueles antes de 30 de 4 de 2004 quando ainda não estava vigente a lei 10.865 aliás o recorrente entende que essa norma de 2004 queda-se maculada de inconsciabilidade que justificaria o afastamento da glosa que lhe recaiu a despeito da recorrente de trânsito do contribuinte e ainda que se considere os veículos como integrantes do artigo mobilizado não vejo como acolher o seu pleito neste análise isso porque a redação do artigo 31 da lei 10.865 de 2004 dispôs para ali na clareza o prazo de aquisição desses artigos mobilizados se torna a dizer que percebe-se pois que a redação legal ou desconto de créditos apurados em casa de depreciação de queridos antes de 30 de 4 de 2004 decorre da norma acima transcrita e é taxativa ademais vale lembrar que não é facultado do conselheiro agir em contraposição a um mandamento legal expresso fazendo pela qual ele como impossível acolher o pleito do contribuinte aliás esse posicionamento ressoa na própria jurisprudência do CAF em que eu cito também dois precedentes justificando o posicionamento semelhante a esse encampado pela DRJ no que cinge ao princípio a observância do princípio da legalidade dos malferimentos posicionais eu afasto obviamente aplicando a súmula número dois CAF com relação a glosa dos créditos e combustíveis purificantes presidente é o mesmo entendimento em que eu expuso no processo nos processos anteriores então dessa forma fica como parcial provimento ao recurso voluntário Breno tem também esse caso ele é igual ao 2977 não? deixa eu ver Salvador porque são sete casos aí é um cada um particularidade esse que a gente está analisando agora é um 187 ele é igual a um 188? isso deixa eu ver aqui não é igual totalmente ao 2977 porque tem umas tem algumas coisas do 2977 que não foram abordadas nesse daqui sabe? mas é quase todo igual aí se os senhores se os senhores quiserem conferir esse trecho que eu li consta no 2977 também um item que fala sobre sobre esse desse ponto foi a mesma matéria de mérito mesma circunstância fástica então ficou absolutamente tranquilo de conferir esse processo eu estou dando uma olhada aqui no relatório desse processo lá na acho que no 1, 2, 3, 4 o sexto parágrafo diz delimita a LID a empresa disse que só vai recorrer de depreciação e de combustíveis e lubrificantes se der para dar uma olhada lá aí as outras questões ficam fora da LID primeiramente afirma que não impugnará todas as glosas efetuadas pela autoridade fazendária no entanto discorde de dois tipos de glosas relativamente aos valores de combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos da empresa que são empregados no transporte de madeira-prima e em cargo de depreciação de veículos de sua frota utilizados no transporte de insumos na venda de seus produtos então acredito que nesse processo aqui é só isso que deva ser apreciado não é isso doutor Breno isso isso mesmo exatamente ok então no mérito o senhor está dando provimento parcial para afastar as glosas referentes a combustíveis e lubrificantes isso isso apenas nesse aspecto presidente ok então podemos passar o voto ok doutora Lisiane acompanho doutor Marcelo acompanho ok doutor Ari acompanho o relator doutor Salvador acompanho o relator doutor Marco acompanho o relator eu também acompanho o relator então ficou o seguinte eu vou ler o texto todo do dispositivo por maioria de votos afastou-se a preliminar de decadência vencido o conselheiro Breno designado para o voto vencedor o conselheiro Ari quanto ao mérito por unanimidade de votos dá a parcial provimento para afastar a glosa dos créditos de lubrificantes e combustíveis isso não era decadência decadência você falou preliminar de decadência ah não perdão preliminar de nulidade desculpe tá escrito aqui eu falei outra coisa preliminar de nulidade da decisão da DRJ depois acerto a decisão mas é isso ok e parcial provimento por unanimidade para afastar as glosas de combustíveis e lubrificantes ok pronto doutor Breno então vamos fazer agora o 188 Afonso Ditzel também é o final 200977 presidente o enquadramento fático jurídico é o mesmo tá ressaltando que neste caso são cinco itens de debate né a aquisição de combustíveis e lubrificantes também de bens e partes para manutenção de maquinário de veículos fora própria a depreciação do bens ativo mobilizado das notas fiscais de aquisição de serviços de transporte não apresentadas e aquisição de insuntos depois nesse ativo é a gente já tratou de três desses cinco casos aqui então de forma que nos casos anteriores temos provimento da aquisição da questão dos combustíveis lubrificantes e de peça de manutenção de maquinário né depreciação dos bens ativos foi aquele item que acabamos julgar então eu avanço para o item para o item D para o item deixa eu ver qual a página do voto só um instante é para a página 16 do voto em que é tratamos das notas fiscais de aquisição de serviços de transporte que não foram apresentadas é eu estou dando razão aos argumentos da DRJ que consideram que não há como conceder crédito dessa natureza que estejam fundados em documentos nos quais não estejam indicados o que está sendo adquirido e de quem o que o frete faz pelo adquirente na compra de insumos para produção integra o custo de aquisição mas somente pode gerar créditos a serem descontados o valor apurado das contribuições não cumulativas quando efetivamente comprovado por documentação hábil isso foi dito pela DRJ de fato se a razão ao físico conforme a placa adensa para que se tenha compensação para que o contribuinte comprove o crédito contante restituído é líquido e certo cuida-se de condições que você é com a não isto é se a qual aquela não pode correr então eu cito aqui o artigo 170 do CTM e a questão dos insumos de fornecedor inativo eu também vejo como correto o posicionamento do físico presidente comprovação da liquidez e certeza deve ser carreada a risca na demonstração do direito para a edição no caso de tela não se está punindo o recorrente em virtude da inatividade do fornecedor o torcinho que obstruou a compensação foi efetiva a ausência de comprovação de que o efetivo pagamento foi feito tampouco foram juntados aos autos qualquer documento hábil para apontar as operações realizadas então de arremate eles estavam contribuindo sequer trouxe a parte eventuais documentos ainda em sede recursal que poderiam reverter o desesperado que foi alcançado pela DRJ portanto vejo também com menagem imprida o artigo 170 então nesses dois itens que são diferentes dos casos anteriores esse daqui é o caso mais extenso de todos eles por abordar mais itens então fica como dar parcial provimento afastando as glosas dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte da matéria prima e a glosa sobre aquisição de bens para manutenção de maquinário dos veículos de frota própria apenas esses dois itens com provimento ao contribuinte é o meu voto presidente ok doutor Breno obrigado então doutor Breno está dando parcial provimento para afastar a glosa dos combustíveis e lubrificantes e sobre a questão de bens para manutenção de maquinário e dos veículos da frota própria ok doutor Elisiane como vota por favor acompanha o relator ok doutor Marcelo acompanha doutor Ari acompanha o relator doutor Salvador acompanha doutor Marco acompanha doutora Semiramis acompanha eu também acompanho o relator então ficou por unanimidade de votos da parcial provimento ou recurso para afastar as glosas dos créditos de combustíveis e lubrificantes utilizados no transporte de matéria prima e as glosas sobre aquisição de bens para manutenção de máquinas e dos veículos de frota própria ok tem mais um ainda que é o 189 doutor Breno quando tiver a vontade para o relatório 189 presidente extremamente sucinto considerando também a mesma situação fática exibida nos casos anteriores sendo que neste caso vamos tratar apenas das glosas alusivas às partes e peças de reposição de serviços de manutenção de veículo embalagens e combustíveis lubrificantes todos esses três itens que já conferimos provimento ao recurso do contribuinte em casos anteriores portanto é fúrgito e é alheio o restante do voto ser absolutamente semelhante aos anteriores vai dando assim a espírita coerência dando integral provimento ao recurso voluntário é o voto presidente ok ok doutor Breno obrigado mas essas aí são todas as matérias que ele pediu nesse processo essa combustíveis embalagem e máquina e manutenção de máquinas foi o que ele pediu integralmente então o provimento integral então nesse caso isso mesmo ok é porque aí pra gente só porque a gente descreve quando é parcial quando é integral aí foi tudo que ele pediu então doutor Breno está encaminhando para integrar o provimento do recurso voluntário no item opa deixa eu olhar aqui na pauta item 189 ok então doutor Elisiane como volta por favor acompanha relator doutor Marcelo acompanha doutor ali acompanha relator doutor salvador doutor salvador acompanha ok doutor Marco acompanha relator doutora dar de votos na provimento ao recurso voluntário o próximo item da pauta é o item 190 doutor Marcelo Arapongas Diesel SA recorrido à Fazenda Nacional doutor Marcelo quando estiver disponível pode passar o item 190 ao relatório é ligar o microfone doutor Marcelo o microfone está desligado na minha caixa são Arapongas 2 porque tem mais 2 ainda na pauta que a gente vai julgar depois que são um pouco diferentes esse processo aqui ele é bem simples ele está pedindo restituição desculpa presidente o senhor nem me deu a palavra já liberei sim doutor Marcelo pode proceder relatório já o senhor pediu de restituição de porfins do período de janeiro de 2001 a 2004 ele alega a inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo terceiro da 9 718 a unidade negou provimento porque disse que não não pode não podia dispor sobre sobre inconstitucionalidade a DRJ pelo mesmo motivo ainda adicionou a questão da comprovação na fase recursal eu naturalmente a gente tem que a gente tem que admitir essa inconstitucionalidade porque já foi decretada pelo pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral ele trouxe balancete ele trouxe ele trouxe demonstrativo de cálculo eu fiz uma conciliação superficial para ver se tinha consistência encontrei consistência pequenas diferenças e a minha e mais uma vez tal qual no outro a minha sugestão é que vá para a unidade de origem para que ela faça conciliação não veja se essa cópia de balancete é a que oficialmente foi transmitida para a receita e valide o crédito esse é meu voto presidente ok doutor Marcelo o doutor Marcelo está fazendo resolução então para a dirigência para verificar lá as informações apresentadas pelo contribuinte doutora Elisiane acompanho doutor Ari acompanho doutor Salvador acompanho doutor Marco acompanho doutora Semir acompanho ok obrigado doutor Breno acompanho totalmente ok eu também acompanho então o julgamento foi convertido em diligência a unidade de origem valida os cálculos dos créditos que eu fiz objeto do pedido de restrição por meio da conciliação dos demonstrativos de esbarro de cálculo com os livros contábeis que constam do banco de dados da receita ok essa é a diligência o próximo item da pauta é um item meu que é o item 191 WEG Engenharia Ambiental ele já está aí na pasta vocês podem abrir e estar na na minha pasta eu vou fazer aqui um breve porque vai ter sustentação vou fazer um breve relato aqui só inicial se os senhores olharem ele tem um relatório relatório é extenso porque esse processo já foi objeto de diligência tá da nossa turma eu vou ler depois aí tem um relatório inicial que na verdade o que aconteceu foi o seguinte a receita estava fiscalizando o IPJ imposto de renda dessa empresa e ela verificou que tinha uns valores de crédito de cofins que estavam divergentes de DCTF e não estavam batendo e aí eles abriram uma fiscação de cofins e foram verificar cofins e aí verificaram que realmente tinha várias divergências de valores de crédito de algumas informações desse teste o contribuinte alegou que ele estava discutindo judicialmente a questão da tributação por meio de cumulativo e não cumulativo porque parte da receita do contribuinte é cumulativo e parte não cumulativa tinha uma discussão ele fez alguns recolhimentos depois ele parece que perdeu judicialmente o que ele estava questionando não sei se aí eu não lembro se integralmente eu parte e aí ele teria que refazer os cálculos tem a parte de crédito então ele teve que fazer alguns ajustes mas a fiscalização ela entendeu isso e aí ela passou a fazer acertos e ela foi aceitando informações ele fez parte de autocompensação então é um procedimento que já foi feito eu não vou entrar em detalhes porque boa parte a fiscalização já concedeu outra parte negou ele foi para a DRJ na DRJ ele também conseguiu parcialmente algumas coisas do que ele estava alegando e ele conseguiu apresentar e comprovar algumas coisas e aí o que a DRJ basicamente negou e o que ele reclamou depois está a partir da decisão da DRJ do relatório que é na folha ai eu não sei como está o número da folha que não está aparecendo é na folha 5 do relatório depois eu coloco aqui eu vou só dar uma lidinha aqui para ver o que o contribuinte está pedindo no recurso voluntário porque delimita bem a lide que subiu para a gente então eles fizeram uma auditoria verificando os valores e tal o que o fisco aceitou depois veio para a DRJ aceitou mais alguma coisa bom inicialmente ele reclama da manifestação da decisão da DRJ porque ele diz que tem alguns erros na decisão da DRJ que a DRJ fala em manifestação de conformidade quando na verdade foi uma impugnação de que tem uma citação de folhas que no voto da DRJ cita umas folhas de 709 a 828 quando na verdade as folhas seriam de 799 a 821 ele cita que tem alguns erros ele reclama disso quanto ao mérito ele fala o seguinte quanto ao mérito ele 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 diz que eu vou ler porque são poucas coisas são as coisas que tem a decisão manteve o lançamento em razão do entendimento pela obrigação de apresentação de perder quanto para compensação ou seja ele alega que parte das diferenças que a fiscalização encontrou ele teria compensado na contabilidade diretamente valores de confins que ele teve a maior ele teria compensado com valores em meses a fiscalização entendeu que só seria possível por meio de declaração de compensação e ele não apresentou as perdecompos ele alega a 8383 que é a lei que permitia essa feita na contabilidade diz que ele fez essa autocompensação direto na contabilidade tanto a fiscalização não aceitou quanto a delegacia não aceitou dizendo que era necessário uma apresentação de perder conta em seguida ele reclama o seguinte na apuração que foi feita a DRJ considerou para a apuração da COFINS não cumulativa para os meses de julho outubro novembro e dezembro valores que ele apresentou ele apresentou alguns valores a DRJ considerou isso nos cálculos e refez esses cálculos mas para os meses de agosto e setembro a DRJ não aceitou os valores que ele pediu ela não aceitou aceitou para os outros meses para isso não quando veio aí ele argumenta que também teria para esses meses o direito que foi dado para ele e nos outros meses de julho outubro novembro e dezembro de 2004 se eu não me engano eu tenho que olhar direitinho mas acho que é 2004 ou 2008 mas está aí no relatório é 2004 bom o que que acontece quando veio para a gente aqui e aí ele vai fazendo ele faz anotações reclamando desses valores que foi o que subiu então subiu essa reclamação da questão da decisão da DRJ que teve alguns equívocos ele fala da questão da autocompensação que ele utilizou em alguns meses a autocompensação em base no 8383 e ele reclama desses valores que não foram considerados nos dois meses que eu citei acima bom eu já era o relator desse processo então eu entendi o seguinte que realmente não ficou claro para mim porque que a DRJ tinha aceitado para alguns meses e ele alegava com o argumento que os documentos eram idênticos para os outros meses ele falou os documentos que foram utilizados para a DRJ os valores que a DRJ considerou são os meses para alguns meses e para outros ela não aceitou então eu entendi que isso podia ter algum efeito e aí eu baixei a inteligência para ficar claro se realmente ele teria valores a apurar nesses meses de agosto e setembro e foi essa a diligência para a unidade de origem eu não fiz nem para a DRJ fiz para a unidade de origem para a unidade de origem intima a verificar o relatório voltou e quando voltou o relatório da diligência eu coloquei ele aí a conclusão da informação fiscal ele está na página 6 e 7 finalzinho da página 6 e início da 7 a fiscalização entendeu o seguinte quanto às deduções dos créditos de insumo porque na verdade eu só pedi agosto e setembro a parte de autocompensação não porque é questão de direito e não tinha discussão de valores quanto às deduções está o item 2.1 da informação fiscal da diligência está no relatório ainda as deduções dos créditos de insumo a fiscalização diz que ela cita o que foi a conclusão dela e ela diz que não não deu valores não concedeu valores para esses meses porque ela não tinha os documentos necessários nos autos não foi dado para ela os documentos para ela comprovar os valores que estariam escriturados no razão e no diário perdão no razão o contribuinte trouxe depois acho que no momento de recurso voluntário ele trouxe alguns documentos ela considerou esses documentos ela descreve aí eu não vou ler porque são procedimentos de números ela olhou verificou está aí bem no relatório fiscal vocês podem dar uma olhada e ela verificou e aceitou esses valores foram trazidos depois refaz o cálculo do que é crédito de conflito possível e ela fala o seguinte ela falou dessa forma entende-se que os créditos que poderiam ser descontados no mês de agosto e setembro seriam de 19.757 para agosto e de 11.168 e 80 para setembro então ela refez com base nos documentos que contavam nos autos que foram apresentados para ela na diligência e chegou a esses valores quanto às retenções porque também tem uma discussão de retenções nesse período aí ela verificou e diz o seguinte não tem a gente trouxe só uma nota fiscal e ele elega que existe uma nota fiscal de valor de 4.404 mas essa nota fiscal não está nos autos ele procurou e falou assim não foi acostado ao processo então ele não tinha a comprovação dessa nota mas é um valor meio menor o contribuinte foi certificado a decisão e apresentou petição ele discorda das conclusões da diligência para ele teria que ser dado todo o valor que ele quis para os meses de agosto e setembro porque ele diz que a comprovação desses valores estariam no livro razão e também as retenções estariam comprovadas ele alega é basicamente o seguinte ele diz que para os meses de agosto e setembro o que ele está pleiteando estaria constante do razão e quanto às retenções ele teria documentos nos autos que comprovariam os valores que ele está pedindo das retenções ok e ele diz que aparentemente esses valores foram examinados pela DJ em suma é esse o relatório os senhores têm alguma dúvida ficou o funcionamento eu não citei muitos valores porque vocês viram que na informação fiscal teve um monte de trabalho foram várias auditorias a DRJ a fiscação fez parte depois a DRJ fez parte de auditoria e depois a gente baixou foi feito novamente para os meses de agosto e setembro algum esclarecimento posso passar a sustentação do patrono ok então eu vou passar aqui a sustentação do patrono que está lá no vídeo tendo de 15 minutos está ok bom dia senhor presidente bom dia conselho relator Finderley bom dia a todos meu nome é Frederico Cunha e eu vou fazer a sustentação oral em nome da Vega Engenharia Ambiente Bom dia senhor presidente bom dia conselho relator Finderley bom dia a todos meu nome é Frederico Cunha e eu vou fazer a sustentação oral em nome da Vega Engenharia Ambiental S.A. Processo 19515 001018 2009-01 é o item 191 da pauta de julgamento do dia 24 de junho pois bem senhores estamos diante de um alto de infração de cofins que após o julgamento da DRJ pela DRJ remanesce em discussão ainda exigências dos meses de março de 2004 agosto e setembro de 2004 eu tive a oportunidade de fazer a sustentação oral aqui em julho de 2019 com os senhores e reiterando as razões de recursos esclarecemos que com relação a cofins do mês de março de 2004 estamos diante apenas de uma compensação de um indébito realizada nos termos do artigo 66 da lei 8383 barra 91 o que o fisco questiona é que a compensação para manter a exigência é que a compensação não foi feita por intermédio de uma decomp mas não há em nenhuma norma a exigência de que esta compensação tenha que ser formulada por intermédio de decomp como eu disse estamos diante de um indébito de mesmo tributo ou seja cofins com cofins um pagamento de cofins a maior em fevereiro de 2004 que foi cujo excesso foi utilizado para quitar parte deste débito de março de 2004 a questão é bastante simples e deve-se ter em mente também de qualquer forma que caberia ao fisco também aplicar a norma do artigo 170 do Código Tribunal Nacional ou seja fazer a compensação de ofício deduzindo do débito do mês de março o crédito do mês de fevereiro de 2004 com relação agora aos meses de agosto e setembro de 2004 naquela oportunidade nós destacamos vários documentos que tinham sido apresentados pelo contribuinte para justificar os créditos que ele tinha tomado de cofins com relação aos adversos insumos e causou estranheza porque a DRJ admitiu esses créditos desses insumos com relação a julho eu vou pegar mais especificamente para os senhores aqui julho, outubro, novembro e dezembro de 2004 mas inadmitiu com relação a agosto e setembro não tinha lógica não tinha razão de ser e naquela oportunidade diante dos documentos que foram apresentados pelo contribuinte os senhores por unanimidade resolveram converter o julgamento e diligência para que a unidade de origem e eu estou lendo aqui realize a apuração dos valores a serem considerados no cálculo da cofins não cumulativa das deduções dos créditos de insumos e das retenções de cofins de agosto e setembro conforme os documentos fiscais apresentados pelo recorrente ou seja os senhores olharam a documentação e disseram olha isso aqui tem que ser analisado isso aqui dá direito ao crédito para o contribuinte por favor unidade de origem verifique para nossa surpresa o processo voltou para que a unidade de origem se manifestasse e na informação fiscal folhas 1026 e 1027 ao invés de cumprir o que os senhores determinaram a unidade de origem simplesmente manteve a glosa com relação a esses dois meses e se arvorando de julgador que é o que aconteceu efetivamente disse simplesmente o seguinte olha os itens aqui não podem dar direito ao crédito e esses itens são quais locação de veículos e subempreitadas despesas com assessoria técnica água e esgoto e despesas com aluguéis de máquinas e equipamentos e por que não podem porque eles não atendem aos critérios de essencialidade ou de relevância nos termos do quanto decidido pelo STJ essa é a justificativa e quanto às retenções de fonte olha não há documentos que comprovem nós fomos instados a nos manifestar e apresentamos uma petição no final do ano passado questionando dois pontos e esses dois pontos eu repiso aqui porque não foram objeto da nossa da nossa sustentação oral obviamente em julho do ano passado o primeiro ponto é que caberia ao fisco apenas cumprir o que os senhores determinaram porque ao agir como julgador na realidade ele está alterando o critério da autuação o critério do lançamento o que é vedado pelo 146 do CTN e o segundo ponto de qualquer forma há uma interpretação da unidade de origem absolutamente equivocada do conceito de insumo e isso ficou demonstrado na nossa petição de dezembro de 2019 ficou demonstrado o que? que a atividade realizada pelo contribuinte que são os serviços de varrição limpeza urbana e destinação de resíduos para que se exerça essa atividade são necessários efetivamente são essenciais relevantes e diretamente relacionados com a atividade justamente esses itens que foram glosados quais sejam alocação de veículos e subempreitadas despesas com assessoria técnica água e esgoto as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos nós juntamos diversos contratos agora no final do ano passado e os livros também razão e os livros todos os livros contábeis também para demonstrar que esse critério de essencialidade e relevância atendia especificamente os termos do artigo 172 da IN 1911 barra 2019 então não há razão não tem a menor lógica para que o fisco ao invés de cumprir o que os senhores determinaram simplesmente entenda que ele é o julgador do caso e altere o lançamento e mantenha a glosa desses insumos com relação a esses dois meses e quanto às retenções continua causando estranheza para o contribuinte a gente reitera as nossas razões de recurso e o que sempre foi dito ao longo desse processo não se consegue entender a justificativa da DRJ para cancelar as exigências de julho outubro novembro dezembro de 2004 e não fazer o mesmo com relação a agosto e setembro na medida em que todas as provas juntadas e o racional é o mesmo a DRJ inclusive examinou o livro razão e não tem não se conseguiu entender o critério pelo qual restaram mantidas as exigências de agosto e setembro de 2004 com relação a essas retenções então o que a gente queria destacar aqui já que nós estamos retomando esse julgamento num retorno de diligência são esses pontos além de reiterar as razões de recurso de que com a documentação juntada agora em dezembro de 2019 restou bastante claro que todos aqueles insumos que foram glosados pelo fiscal e que foram mantidos agora apesar dos senhores terem determinado que fossem feitos os cálculos para dar o crédito para o contribuinte para aplicar o crédito contribuinte esses insumos foram essas glosas foram mantidas indevidamente pela fiscalização e diante desse cenário desses novos documentos que nós apresentamos para os senhores agora em dezembro nós reiteramos então o nosso pedido o nosso recurso para que seja dado integral provimento a ele e reformada integralmente o acordo da DRJ de Belo Horizonte cancelando assim o alto de infração muito obrigado infelizmente não poderemos ter mais mais debates mas espero o provimento do recurso muito obrigado bem senhores voltando aí do vídeo da assentação esse eu não sei se vocês lembram desse processo esse processo ele me deu muito trabalho e ainda continua porque existe uma uma o problema é que a apuração toda as da cons estão zeradas teve muito não foi quando foi feita a fiscação inicial da DRJ da fiscalização existiam as da cons estavam zeradas os valores não constavam das fichas não tinha tinha esse problema da discussão quanto a não acumulatividade acumulatividade e a fiscação fez um trabalho intimou depois foi fazendo se ler todo o relatório fiscal na primeira parte que eu não li que ele explica lá todas as atividades foram feitas ela foi considerando todos os valores conversando intimando o contribuinte depois quando foi para a DRJ a DRJ verificou algumas coisas para os outros meses que ela entendeu que tinha documentos e aceitou quando o contribuinte veio para cá o que eu entendi existia um questionamento mas pelo que eu entendi e entendo do processo ainda a gente está discutindo a questão de comprovação porque a todo tempo existe uma 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 alegação de que ah esses valores são isentos e a fiscação olha eu não vi demonstrativo de que isso fosse despesas referentes a insumos eu entendo que não é a decisão se a gente vê da informação fiscal ele já considerou a decisão do STJ ele já está considerando a questão do conceito de insumo do STJ e pelo que eu entendi e dos autos é o seguinte eu não estou encontrando a justificativa nem os documentos o contribuinte fala ah mas eu quero essas despesas que para mim é insumo e ele fala do razão como comprovação o que eu entendi é que isso não estava corretamente destruído eu entendi que continuou na minha opinião ainda sem estar com os documentos corretos quanto as retenções a fiscação foi claro que me dizendo o que eu encontrei de retenção que estava nos autos eu aceitei o que não tem eu aceito a justificativa quando eu baixei a indirigência a minha dúvida era muito por que tinha aceitado uns meses e outros não a informação fiscal que a gente falou para os meses que teve documento e a gente aceitou porque não teve documento eu não aceitei o contribuinte fala muito se ficar na petição dele se vocês podem olhar está no processo do razão não mas é porque está tudo no razão está tudo no tem mas como a gente já falou e já tem uma discussão do STJ a questão dos insumos para mim quando ela sobe para a gente ela já tem que subir com uma certa formalidade com uma certa justificativa dizendo o que a atividade faz por que tal atividade seria feita as notas fiscais dos documentos que a diligência teve esse sentido e eu não fiquei eu não fiquei convencido de que isso está no processo então eu estou resumindo lógico que está aí tudo escrito eu entendo o seguinte para os dois pontos que foi o ponto que a gente decidiu primeiro a autocompensação não é possível eu entendo que a gente pode debater isso tem uma parte de direita eu entendo que isso não é possível é obrigatória a apresentação de perder comp sim tá a gente não tem isso foi revogado eu justifico isso no meu voto aí a gente está no voto quanto ao restante que é a discussão dos méritos o contribuinte para aquilo que foi trazido para a fiscalização para os meses de agosto de documento a fiscalização aceitou tanto é que ela aceitou os valores de 19.708 e 11.168 para as retenções ela não aceitou e eu entendo que o que a fiscalização não aceitou foi o que não tinha mesmo documento e nem comprovação e eu entendi que a petição que o contribuinte trouxe que foi apresentada depois do relatório fiscal ela ainda continua nesse mesmo caminho ou seja se alega que existe lá no razão que tem mas eu não consegui vislumbrar motivos para eu conceder esse crédito também aqui em sete recursos voluntários porque eu entendi que isso não foi trazido da forma que deveria ser correta para eu poder conceder esses créditos ok se eles querem discutir algum ponto especial a gente pode debater agora ponto por ponto votar em separado eu acho que está muito claro presidente ok Salvador é que existe uma questão de direito que é a primeira da autocompensação que eu acho que não é possível mais foi revogado com a DECOMP eu explico isso no meu voto aí e as outras coisas eu acho que trata-se muito de tanto é que a fiscalização se a gente for pegar desde o início desde a primeira fase a fiscação viu que as dacons estavam zeradas os valores estavam zerados e ela foi aceitando fazer as correções ela foi discutindo depois a 10J ainda fez mais valores ainda e a gente baixou basicamente para ver agosto e setembro e o que que era era para verificar o que que estava aceitando e a fiscação explicou que eu tinha documento eu aceitei o que eu não tinha eu não aceitei o contribuinte na petição trouxe de novo alegando que isso está no razão mas eu não consegui vislumbrar nenhum documento e eu entendo e eu coloquei isso aqui que isso tem que ser apontado não dá para a gente chegar aqui e dizer que está no razão e a gente aqui em sede de julgamento e buscar no valor no razão para eu ficar batendo aquilo que a gente falou tem que ter uma indicação clara de como é que está e a discussão que eu vi foi muito mais essa questão de documental do que qualquer outra coisa ok então podemos votar isso aí então eu estou negando o provimento na verdade não negando não perdão eu estou dando o parcial provimento ao recurso para permitir o desconto dos créditos no mês de agosto de 2004 no valor de 19.708,57 e no mês de setembro de 2004 no valor de 11.168 que foi nos termos da dirigência ok então doutora Elisiane como vota por favor acompanho o relatório doutor Marcelo acompanho doutor Ari acompanho o relatório doutor Salvador acompanho doutor Marco acompanho doutora Semiramis acompanho o relatório doutor Breno acompanho o presidente muito bem resumido ok obrigado então ficou por unanimidade de votos da parcial provimento ao recurso voluntário para permitir o desconto dos créditos no mês de agosto de 2004 o valor de 19.757 no mês de setembro de 2004 o valor de 11.168 e 80 ok senhores obrigado o próximo item da pauta como é que estamos aí 11.48 doutor Marcelo seria Nativa Agronegócios a gente está faltando 10 minutos para meio dia eu acho que eu vou encerrar a sessão falta só 10 minutos a gente vai parar para o almoço e aí a gente retorna às 14 horas para evitar essa coisa da gente ficar fugindo muito do horário pode ser assim alguém tudo bem então nós vamos encerrar a sessão agora da parte da manhã e retornamos depois nas 14 horas do almoço iniciamos a votação a partir do item 192 da pauta Nativa Agronegócio de Relateria do doutor Marcelo ok doutor Fabio pode encerrar a gravação por favor a gravação